Brincadeira é de poesia, então. Olha, eu trouxe o livro. Perfeito. Eu trouxe o Culelê. Ótimo. Eu trouxe o C-C-C-L-E-C-C. Vamos lá? Vamos lá. C-C-C-L-E-C-C. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Eu sei. Cadê o livro? Cadê o livro? Vai, escolhe uma. Escolhe uma. Vai. Aqui. Cidadezinha qualquer. Carlos Drummond de Andrade. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. De Carlos Drummond de Andrade. Segue junto. Aham. Luiz. Suspuso éبل hazeplicado. Dia do mundo. Essoluto.